O poema que eu vou declamar agora de minha autoria é um poema épico, teatral e tem o título de Os Retirantes do Pajau. O poema diz assim Arde o sol, queima a terra, ouvem-se gemidos Sopram os ventos ardentes parecendo brasas O céu fulgura um lindo azul da cor do mar E no horizonte os urubus movem as asas Em cada lar desaga um triste mar de choro Orações, preces, ladainhas formam coro onde a incerteza faz morada sob as casas A ventania forte tomba a velha porta E a sovia nos vãos de uma residência De dentro dela surge uma velha esquelética Modificada na decrépita aparência Ergue o braço e fita o olhar para a sequidão Solta um gemido numa forte assombração E grita ao céu chorando, pedindo clemência Grande Deus, venha, veja o meu seco sertão O Pajau veloz não corre mais no leito Só a tristeza lacrimal desce em vertente E cobra as folhas murchas do meu velho peito Ó meu Deus, veja, sobre as casas só há prantos Os meus sonhos secaram, não tem mais encantos Deus, ó meu Deus, por que sofremos desse jeito? E assim, ela suplica de forma estridente O seu lamento forte e cheio de assombração Pedindo a Deus que afaste o sorte do tormento Onde o pavor da fome faz assombração O seu clamor se perde sobre o infinito Sem esperança, ouve seu fúnebre grito Fazendo ecos pelas estradas do sertão Já que o governo não percebe os sertanejos Já que o céu não escuta os mórbidos clamores Para eles resta partir Mas para onde irão? A esperança já perdeu seus fugores Só um ocaso cobre a lângue da existência Escurecendo o céu azul da consciência Das mulheres gentis, dos homens plantadores Com os corações feridos Deixam seu lugar E perdidos procuram alguns aposentos Porém, as sombras que acham São urubus que aguardam a morte Com voos agorentos Nas curvadas ramagens das árvores nuas Os famintos arrancam as raízes cruas E mastigam com força os brutos alimentos Pelas estradas, pais chorosos, mãe famintas São as cenas do pajéu seco e tristônio Que enterrou entre as rochas do chão Ressequido as promessas floridas De um mundo risonho Nos casebres ficaram líricas lembranças O passado sepulta poucas esperanças O povi fecha as portas dúcidas do sonho Não há tempo para o sonho Só o presente é quem revela As garras frias e afiadas Arrancando os vestígios de felicidade Das crianças que padecem pelas estradas Os indícios de vida são espectrais E entre gritos, gemidos, lamentos e ais Os famintos pisam nas trilhas calcinadas Ó, leitor, não se engane nas imagens destes versos Veja em cada palavra a dor, o sofrimento Que nem Dante viu nos círculos infernais Os castigos cruéis no mundo do tormento Lá o vate assistiu a dor dos pecadores Aqui mostro o tormento dos agricultores Homens simples, perdidos, sofrendo ao relento Estes homens outrora foram cavaleiros Bravos mitos rompendo a catinga voraz De berneira, gibão, chapéu, laço na mão Desbravavam as juremas no boutro fugaz O presente não permite passadas seguras Cabisbaixos caminham nas estradas duras Entre juremas e cactos brutais Uma mulher magra, parecendo um graveto Conduz a filhinha presa na cintura E sem força tropeça nos duros rochedos Para cair por cima da frágil criatura Um gemido abafado da boca ecoa Que se estende por cima da seca lagoa E se perde por dentro da mata escura A magrela criança chora baixinho Um graveto de mãe lhe oferta o seio mole Na esperança de ter um pouco de alimento Que alivie o sofrer e o leite lhe console A criança tremendo sem força puxa E percebe ao puxar a glândula murcha Que do seio da mãe nem o leite se bole Ao contrário do leite surge um fio de sangue Uma lágrima brota do olhar tristonho As cacimbas do rosto ficam inudadas E se afoga no fundo da alma o seu sonho Secos lábios rachados com a terra bruta Sobre os seios padecem uma triste luta De um viver degradante, mórbido e bizonho A criancinha chora e grita Oh mamãe O meu corpo tremula com a bandeira Não consigo andar Sinto os pés fraquejando Ao cruzar uma estrada que tem a ladeira Estou fraca, meu francinho corpo definha Eu não sei para onde a triste alma caminha E a fome tornou-se minha companheira Não existe esperança na alma do flagelo Só a dor e a fome mostram-se presentes E os gemidos por entre os secos carrascais Que ecoam com gritos fortes e estridentes O poder governante vira suas costas Os famintos rezam de mãos postas E suplicam a Deus com choros indulgentes Oh Deus, olhai para os campos Veja a sequidão Tudo está morto No sepulcro da tristeza O cadáver do sonho foi sepultado Entre as rochas cortantes da frágil certeza Aqui só tem água nas velhas faces magras E as dores são tantas Que viraram pragas Enroçado da nossa vida de incerteza Assim falam por entre os duros carrascais Os fatídicos, fantasmáticos, fatigantes Tropeçando nos galhos das juremas mortas Dando passos confusos e cambaleantes O crepúsculo do sonho tomba no poente Nenhuma aurora de vida se faz presente E perdidos no vale choram os retirantes Vez enquanto olham pra o velho pajéu Tudo morto, somente pedras e sequidão O pai vê o filho lângu de fome Que tremendo desmaia de desnutrição Nem sequer botou um nome no mago filho Porque sabe que em breve o frágil mal trapilho Vai morrer nas estradas secas do sertão Caminhando a escuale da menina triste Que parece um graveto quando a folha seca Leva nas mãos seu lindo sonho de criança Que se mostra na forma feliz de uma moreca Pra o risone o brinquedo fala bem baixinho Prometendo com meigo e plácido carinho Que terão alimentos depois da soneca Oh, leitor, não se engane com este momento Onde a vida é mostrada na pura inocência Ergue os olhos, enxergue o trágico flagelo Onde a sorte do viver se deita na existência Veja bem, leitor, cada passo, cada dor Cada aurora de vida perdendo o esplendor Na nação dos homens que não têm consciência Veja bem sobre os sonhos brutos e ressequidos Os famintos que só têm na pele os sorços E dentro da alma um deserto sem ter fonte E no sonho nenhuma espiragem de poços Cabisbaixos procuram por um pouco de água E se afogam no lago que transborda mágoa Numa enchente de fome que só tem destroços Sem aposentos, sem nação, sem esperança Os retirantes do pajé o pisam em tocos E perdidos caminham sem nenhum destino Parecendo uma grande procissão de loucos Neste quadro de amarguras Vê-se um país que massacra a pobreza Que chora infeliz E oferta a imensa riqueza Para bem poucos Obrigada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto